Mamãe, você é amor Aquela ali é a minha mãe, ó Quem é essa moça atrás de você chorando? Pelo amor de Deus, Valentina, não tem ninguém aqui não Ela tá ali, ó Quero biscoito, eu quero biscoito Tá bom, tá bom, eu vou abrir o biscoito só pra você Pronto Ah, não quero mais não Não, por que você falou que queria? Você quer falar com a minha mãe? Não tô aqui Ela pediu pra falar que não tá em casa Não, menina O que foi, mãe? Tia Eu vomitei Belém, Belém, eu não sou mais sua amiga Ah, desculpa Tá bom Você quer brincar? Ó, Fia, quantos anos você acha que eu tenho? Eu acho que você tem três Meu tablet descarregou, carrega pra mim? Que horas são? Tá, dez e vinte O lanche lá é de nove e quarenta às dez Então eles já lancharam Ah, e hoje parece sábado, né? Sei lá O que eles estão fazendo agora? Hoje é que dia? Tá, então eles estão na aula de matemática Ainda bem que eu não tô lá Se eu tivesse ido pra aula hoje Eu nem teria chegado em casa essa hora E olha bem, eu já até hoje sei Quem será que também faltou? Meus colegas não podem ver desenho agora Eu posso Então é assim que fica a minha casa Às onze horas da manhã O que você tá fazendo? É isso que você fica fazendo Enquanto eu tô na escola? Sabia que a primeira pessoa A receber o dever de casa de hoje Fui eu? É porque a professora sabia Que eu ia faltar E eu recebi antes de todo mundo Nó, passa isso na TV de manhã? Por que que passa só os melhores programas? Ô mãe Juju tá te chamando Mãe Oi, minha filha Posso voltar pra piscina agora? Agora não Você acabou de comer um enrolado de salsicha Ai, mas eu queria brincar de sereia com a Maria Júlia Mas tem que esperar meia hora pra entrar, Lenda Mas ela já tá lá Mas se a mãe dela deixou ela entrar O problema é dela Eu fico na piscina rasinha então, de bebezinho Você sabia que teve um moço que morreu Porque ele foi na piscina depois de almoçar? Aqui? E foi aqui no clube Nesse clube, tá? Então, então eu posso ir pro parquinho? Pode, mas fica na minha vista aqui Pra eu poder te ver, tá? Ouviu, filho? Ouvi Hã? Ah, tá deixando o saponete Eu tô aqui, ó R$54,90 Tá joia Ô mãe Oi, meu filho Mamãe, compra uma balinha pra mim Bala? É Tá bom, dá aqui que a mamãe compra Bala de morango Não, essa daí não, tá? Põe lá de volta Mas você falou que ia comprar Não, não, põe lá, põe lá Essa daí eu não levo nada Mas é sabor morango Não, é Pega essa daqui, ó Aqui tem um monte de bala Um monte de sabor Tá bom, eu vou devolver Olha aqui, tem até sabor de churros Eu amo churros, mãe Não, mas essa daí não é bala Agora eu quero de churros Eu já vi você comprando dessa Por que que eu não posso também? Deve um dia que você comprou um monte Não, não é meu filho não, tá? Por favor, mãe Compra bala de churros Meu filho Não Tá, isso daí não é bala Mas tem vários sabores E aqui tá falando que é refrescante Se não é bala, é o quê? É Não é bala Por nada Com licença, senhor Por gentileza Você poderia colocar essa bolsa Abaixo do assento à sua frente? Muito obrigada Estamos responsáveis pela sua segurança e conforto durante toda a viagem E pedimos sua atenção nos procedimentos de segurança a seguir Para fivelar o cinto de segurança Basta apenas juntar as duas extremidades e ajustar as tiras E para soltar, levante a parte superior da fivela Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão um caminho para saídas de emergência que estão assim localizadas Duas janelas dianteiras e duas portas traseiras Em caso de despressurização da cabine Máscaras de oxigênio cairão automaticamente Lembre-se de colocar primeiro em você Para depois auxiliar os outros Olá, tudo bem? Ah, tá jóia Você que veio fazer a coleta das 11, né? Tá Você pode me dar seus documentos por gentileza? Obrigada A menina que ficava aqui, a loirinha Ah, é a Aline Ela tá de licença Mas já já ela volta É Aqui Não, pode ficar tranquila que não dói não Tem gente que nem vê quando acaba Você nem vai sentir Pessoal, aqui é ótimo A Natália que vai te atender Ela tem a mão leve Tem criancinha pequenininha assim Que nem chora É, e tem biscoitinho depois, né? Aí é bom E o seu vão ser só duas ampolas Rapidinho acaba Um minutinho É, teve uma época que eu tinha que fazer exame toda semana, viu? Quando eu tava grávida Uhum O que você vai levar no caixa e a menina libera o desconto, tá? Nada Oi Preço Tá jóia Vou verificar pra você Pode me acompanhar aqui Uai Nossa Peraí só um pouquinho que o sistema hoje tá meio lento, viu? Ô Gleice Tá difícil, viu? Você sabe onde você pegou esse daqui? É? Era o último? Ah, tá É, deve ser Agora eu acho que vai, viu? Vamos ver Não tá lendo o código de jeito nenhum Não, mas aí eu te enxito Tá 29,90 Tá na promoção, viu? Ai, será que eu vou? Será que eu vou? Será que eu vou chegar? Mãe 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 Ai, que susto, Maria Clara Que foi? Que horas são? É porque eu tive pesadelo É mesmo? Ô, filha Já passou, tá? Eu sonhei que tinha um fantasma atrás de mim E eu não conseguia correr É pesadelo só, tá, filha? Não tá acontecendo com você, não Tá Ela vai dormir Ô, mãe Ai, que susto Já tava dormindo de novo É que tem outra coisa O que foi, minha filha? Posso dormir com você? Ô, Maria Clara Você chuta a noite toda, filha Mas por que você quer dormir aqui? É porque eu fiz xixi na cama De novo? Tá, eu coloco seu colchão no sol, vem E eu até falei com o maridão Falei, Rogério A gente tem que chamar a Lúcia e Carlos Pra ir lá em casa É bom que eles levam o Miguel Ele brinca com o Luquinha Né, filho? Mentira Você falou que odeia receber visita Não Eu não falei isso, não Eu falei, aquele dia que lá em casa Tava em obra Eu não ia chamar ninguém É que teve uma obra lá em casa E você disse que a Lúcia é uma chata Madame Nariz em pé A outra Lúcia, meu filho É a Lúcia, irmã do seu pai Essa Lúcia aqui é amiga da mamãe Pra que que mamãe ia falar isso? Né? Essas crianças, né? Nem sei de onde tira Mas O papai nem tem irmã Ô, moleque É irmã de consideração, né? Que a gente fala É, aquela coisa E mamãe Mas enfim Mamãe Oi, meu filho Aquilo que você falou é verdade? O que que a mamãe falou? Aquilo que você achava que o Miguel é filho do vizinho? Outro, Miguel Outro A gente vai lá Mas mamãe, é verdade que o Miguel é filho do vizinho? Não, não Não, não Mas você tinha falado Mas só Tom Olá, a menina vai ficar com ele Oi, boa tarde, tudo bem? Opa, joia Você tem biscoito creme cracker light? Creme cracker? É, aqueles salgadinhos Ah, você fala aqueles água e sal? Isso Tem, tem sim Eu tô tentando lembrar se tem do light É o que que ela tá querendo, Arce? Diz ela que é creme cracker light Ah, não Que ele lá acabou Só tem do normal Ah, pode ser, pode ser É, você pega pra ela, por favor? Tá lá pra você E esse cachorrinho aqui? Do caramelo? Esse aí eu passo Só que ele é daqui já Gracinha Eu vou lá pegar pra você, tá? É, e como é que tá lá o, o, a, a turma lá, o Gustavinho lá? Todo mundo bem, o Gustavinho tá aprontando Pai, fala baixo E deu certo lá a cirurgia da hérnia de disco da Paloma? Deu certo Deu certo? Alô? Ah Acho que travou Travou aí, Marcão? Tá me vendo aqui? Tô te vendo Acho que eu gritei num negócio aqui Deixa eu te mostrar a nossa janta Ó, deixa eu ver Olha Ó, tá bonita, hein? Tá bonita Isso aí é o que? É picanha? Isso aqui é filha de mão Ó, tá bonita Tô te vendo não, irmão Ô, filha, me ajuda aqui, por favor Tô vendo seu pé Como é que vira a câmera aqui? Porque eu acho que eu cliquei num negócio aqui Eu tô filmando o chão Aí, seu tio aí, ó Aí, minha caçula aí Mamãe Oi, filha Qual que é a diferença de motel e hotel? Quê? Onde você viu isso, Maria Clara? É que a gente passou por um motel hoje É... A diferença é que no motel a cama é redonda E no motel a cama é retangular Tá? Só isso Sério? Nossa, que legal Eu quero ir pro motel, vamos Não, não Eu falei errado Eu quero deitar numa cama redonda Ajuda aqui, Carlos No motel a gente fica algumas horas No motel a gente fica alguns dias, tá? É isso Tipo aqueles brinquedos do shopping que a gente fica uma hora? Mais ou menos Na verdade, esquece o que a mamãe falou, tá? Você tá rindo, né? Na verdade, o motel é um motel de caminhoneiro Só caminhoneiro vai no motel Tá bom? Entendi Então quando eu crescer eu quero ser caminhoneira Porque eu quero ficar na cama redonda Não tem cama redonda Imagina, meu amigo, minha amiga Os momentos de felicidade que você vai ter com 70 mil reais As viagens que você vai fazer As coisas que sempre quis comprar Basta acreditar E eu sei que você é um guerreiro Não perca mais tempo Mãe, eu achei o B4 Vamos ligar O quê, menina? Isso aí é golpe Não é golpe, não Deixa, bobeira São 70 mil reais Antes que alguém ligue Vamos realizar o seu sonho Opa, recebemos uma ligação Olá, boa tarde Com quem eu falo? Oi, é Dani Dani, qual é a sua resposta? Eu acho que é o D2 D2? É isso mesmo, diretor? D2? Hum, infelizmente não é o D2 Julia, cadê você? Tá todo mundo te esperando Amiga, eu não vou conseguir ir na festa Eu tô com muita dor de barriga Ah, você vai sim Amiga, como você veio parar aqui? Vim te ajudar, boba Aqui, pra você peidar Peidalar elimina os gases em questão de minutos Com a fórmula exclusiva peidalar Você elimina os gases e as dores chatas Ai, aqui tá muito divertido Ainda bem que eu também peidalar Não disse? Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue É o que eu falei com ela Vamos, vem Se você pedir, ela deixa Pede Ô, mãe Oi Mãe Posso dormir na casa da Letícia hoje? Ah, não, Mariana Não dá não, hoje não Outro dia, tá? Ah, não, mãe Por favor Hoje não dá não, filha Esqueceu que você tem que acordar cedo amanhã? É só hoje Amanhã cedo você me busca, então Você já ficou aqui o dia inteiro brincando Por favor É porque não deu tempo da gente brincar A gente só tava montando os brinquedos Mas a gente não brincou ainda E com que roupa que você vai dormir, Mariana? Você não trouxe nada Ela falou que me empresta um pijama dela, né? Ela me empresta Mãe, você nem sabe se a mãe dela quer que você duvide A tia já deixou, só falta você, mãe Tá, vou falar com a Denise pra ver se ela deixou mesmo Eva Calma, não tô falando o que eu deixei Tá Aqui, tava tudo lindo Viu, muito capricho Você tá de parabéns Ah, que isso, obrigada E você dá um beijão no Lucas pra mim Que eu não tô vendo onde que tá o aniversariante Ué, mas você já tá indo agora? Já vou, menina É, porque essa daqui tá enjoadinha, né? Aí quando é assim eu já sei Que é só Ah, sim E aquela lá, ó Pra acordar de manhã é uma luta Então já tem que pôr pra dormir logo Então leva um prato com salgadinho, docinho pra casa Ah, eu aceito Levar um bolinho pro maridão, né? Não, eu coloco aqui pro céu Faço questão Obrigada mesmo, viu? E aqui, depois vão marcar vocês irem lá em casa? Vamos E vocês vão lá em casa também Ô, filha, vamos Cadê seu sapato? Eu quero dizer, Rebeca Que você não vê a sua mãe há mais de 20 anos Mais de 20 anos E você sente muita falta dela, né? Muita É muito triste, né, gente? Daqui a pouco nós vamos conhecer A história da vida de Rebeca Porque o que ela passou Não foi fácil Mas esperem um pouquinho Porque antes Vou dar um recadinho pra vocês E pra você que sofre de artrite, artrose Ou osteoporose VitaFlex é a solução pra você Não é mesmo, Sandrinha? Exatamente, Poliana VitaFlex é importado diretamente da Noruega E com apenas uma cápsula por dia Você recupera sua qualidade de vida E os 100 primeiros a pedirem Vão receber essa bolsa térmica Exclusiva VitaFlex VitaFlex Saúde e juventude Para você Putz, eu esqueci meus cadernos Me dá uma folha, por favor Minha mãe não deixa Ela conta as folhas Ah, tá Sara Me empresta uma caneta, por favor Obrigada Essa caneta é minha Show! A professora tá tentando falar ali, ó Professora Pode mexer no celular na hora da aula? Claro que não Por quê? Nada não Professora A dupla pode ser nós Dá pra parar de fungar, né? Passa pra Lorena pra mim, por favor Ô, vamos trocar de estojo? Só hoje? Hã? Seus materiais são mó bons, véi Onde você comprou? Amiga, comprei lá no Submarino Muito bom, véi Eles estão com frete grátis E um monte de produto Tem desconto com até 30% off Em livro didático Material escolar Pô, eu vou fazer a festa lá, então Pessoal, todo mundo já organizou as carteiras? Sim Antes de eu distribuir as provas Eu queria fazer uma troca Ô, Marcos Troca de lugar com a Ana pra mim Ana Laura, aqui na frente Vai fazer a prova coladinha aqui comigo Ah, não, pessoal Lembrando que momento de prova É pra olhar pra sua prova Se eu pegar alguém olhando pros lados Eu zero Terminou? Vai revisar a prova Abaixa a cabeça Tá? Vai ler um livro Só não atrapalha os colegas Oi? Pode fazer a lápis? Você pode fazer a lápis? Gente, poder pode Mas vocês não tem direito à revisão Tá? Porque senão como é que eu vou saber Se o menino não foi lá e alterou? Eu sei por que vocês estão implicando comigo Só porque eu tô tirando foto do céu Tá tão lindo Porque você é a motorista Ai, gente, não dá Vou vomitar Você acabou de entrar no carro Laura, chegamos Laura? Tá bom, pensei numa coisa com a letra M É um objeto? Não É, o ser humano não é nada mesmo, né? Olha o tamanho do mundo Realmente Pai, você pode parar no post? Eu quero fazer xixi Tem um minuto que eu parei no post Meu corpo é rápido Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau